Há 100 anos, há 100 anos apenas, seria muito improvável eu estar aqui, neste cenário, a falar consigo. Em 1920, eu era considerado um velhinho, vivia-se em média 36 anos. Fim da Segunda Grande Guerra, respiramos de alívio, mantivemos a neutralidade, com isso escapamos ilesos. Mas muitos portugueses, para fugir à miséria e à ditadura, tiveram de fazer as balas. E partiram para o Brasil, para a Alemanha, para a França. Anos 60, da América chega uma revolução em forma de comprimido. Porém, a pílula anticoncepcional, tarda em ser utilizada pela maioria das mulheres portuguesas. As mesas continuam modestas e à volta permanecem famílias numerosas. É também a década de todas as partidas. As mães choram a morte dos filhos no ultramar e o país perde milhares de jovens adultos. Se eu tivesse nascido no campo, estaria a despedir-me dos meus amigos e de partida para a cidade grande. 1974, seis anos depois de Salazar cair da cadeira. Eis a madrugada porque todos esperavam. Muda tudo. O 25 de Abril traz mais saúde, educação e esperança de vida aos portugueses. E chegamos a 1982. As mulheres já estão no mercado de trabalho. Mas pela primeira vez, deixam de ter filhos em número suficiente para assegurar a renovação de gerações. É também por isso que somos hoje um país de filhos únicos. Mas somos também o país que, num século, fez de mim, de um provável velhinho, alguém que passa a ter uma vida pela frente. A demografia é como se fosse um grande paquader, um elefante. Move-se muito devagar, mas está em movimento. E desde os anos 60, do final dos anos 60, começámos a sentir esta mudança. Temos mais tios do que sobrinhos. Os nossos avós tinham muito mais irmãos do que hoje têm netos. Portanto, esta consequência é que, de facto, vamos pouco a pouco sentindo isso no nosso dia a dia. E vamos ficando mais velhos e vamos tendo menos crianças. Eu não sei se conseguiria ter filhos no continente, porque eu realmente, quando trabalhava lá, eu trabalhava muitas horas. E era impossível as horas que eu tinha de trabalho conciliar com uma vida de mãe. Não sei se teria sequer um filho. O que mudou no mundo nos últimos 60 anos? Alteraram-se as fronteiras. Novos países nasceram. A ciência e a tecnologia redefiniram os limites da existência humana. Mudou a forma como nos vestimos. Aquilo que comemos, como trabalhamos e até como nos relacionamos. Em Portugal mudou também o modo como nos renovamos. As famílias são diferentes do que foram. E o burburinho de um grupo de crianças a brincar no campo é mais raro que outrora. Mudou ainda o local onde vivemos. A população concentra-se hoje no litoral, enquanto em enormes áreas daquilo a que chamamos interior, a natureza avança, apagando os vestígios do homem. É interessante perceber, para já, uma coisa. É que o conceito interior litoral que nós hoje utilizamos nem sempre existiu. E até meados do século passado, isto é, até mais ou menos 1950, não havia essa ideia de litoral interior. Por exemplo, em livros de geografia antigos, a ideia de interior era o miolo do país. Ou seja, excluía tanto o litoral como as regiões fronteiriças. Portanto, é interessante perceber que esta oposição que nós hoje reconhecemos como sendo tão familiar, ela começou a emergir no final dos anos 1950, porque foi quando, em Portugal, se começou a desenvolver o modelo urbano-industrial, nas principais cidades e no litoral em geral. e esse modelo urbano-industrial significou que as áreas rurais, essas áreas ficaram para trás. E como ficaram para trás, as pessoas foram obrigadas a migrar. Havia ali um... era a cooperativa, vinhamos às compras aqui à Amina, e vinham-vos aqui a buscar a farinha, para cozer o pão. Pávamos aqui tudo. E tocando a uma hora, ou a cinco horas, é pá... As pessoas eram... É sei lá, o que havia aí, pessoas a sair. Amina acabou, acabou tudo. As pessoas umas foram para um lado, outras foram para o outro. É assim. É vida. Portugal é hoje um país com maiores desequilíbrios territoriais do que no passado. É também um país em que, nas últimas décadas, morrer se tornou mais comum do que nascer. O que mudou em Portugal foi tudo. Nos anos 60, tínhamos uma população rural, onde os filhos eram um bem necessário para as atividades agrícolas. As mulheres não trabalhavam em grande número fora de casa. As crianças não iam à escola. O custo por criança era relativamente reduzido. E nos anos 70 e seguintes, tudo isso se alterou. As mulheres entraram no mercado de trabalho e, portanto, deixaram de ter tanta disponibilidade para os filhos. A eficácia dos médicos condensativos foram uma arma para as mulheres controlarem a gravidez e terem direitos sobre direitos e capacidade sobre o seu corpo quando querem engravidar, quando podem engravidar. E fazer aqui uma relação, estabelecer uma relação entre, uma espécie de trade-off entre o trabalho e a família. Since the 1960s, though there's been something of a revolution, women have become gradually better, as well-educated as men, in some cases better educated. They have developed and realised ambitions to move into the workforce. Um, uh, uh, and this has been a revolution in, in family relationships and one which initially, uh, led to a considerable reduction in the birth rate because, of course, you, you can't do everything at once. You can't have a higher education and have a full-time job and look after the children and the household without cutting out something. And it was children who got cut out. Éramos, no início dos anos 60, um país rural, pouco esclarecido, asfixiado por uma ditadura que levou a família a um dos valores mais altos do Estado. Tínhamos, na época, a segunda taxa de natalidade mais elevada da Europa. Um valor que a crescente emancipação feminina rapidamente alterou. Até o ano de 1982, nós tínhamos valores que, apesar de serem cada vez menores, garantiam a substituição de gerações. E a substituição de gerações tem a ver com um índice sintético de fecundidade, que é o número de filhos por mulher de 2,1. Dois, duas crianças, uma para substituir a mãe, outra para substituir o pai. O vírgula 1 tem a ver com a nossa mortalidade até à idade em que as pessoas casam e têm filhos. Portanto, é importante manter aqueles dois até à idade deles próprios constituir em família para que possam renovar as gerações. Nós temos tido sempre valores de número de filhos por mulher, ano após ano, que não permitem substituir as gerações. Pensarmos na implicação que esta diminuição da fecundidade pode ter para o próprio envelhecimento da população é extraordinariamente preocupante. Passaram quase quatro décadas desde 1982, uma data-chave para a demografia portuguesa. Desde então, Portugal entrou para a CEE, hoje União Europeia, acolheu uma exposição mundial, venceu um campeonato da Europa de futebol, tornou-se capa de revistas de turismo em todo o mundo. Os números da fecundidade é que não se inverteram e atingiram mesmo mínimos históricos na altura da crise económica. Isto prova que a estabilidade financeira é determinante para os casais terem mais filhos. Viajar pelos nossos 92 mil quilómetros quadrados é ser surpreendido por uma imensa diversidade. As mulheres do norte e do centro do país têm um número de filhos inferior à média nacional, enquanto na área metropolitana de Lisboa, no Alentejo e no Algarve, a fecundidade é mais elevada que no todo nacional. Nas ilhas nasce menos gente que no continente e as famílias com mais de dois filhos são agora a CESA. Um dos meus sonhos era ter filhos. O número de filhos não estava ainda estipulado na altura. Um para começar e depois também ia-me vendo se havia possibilidades de ter mais filhos, quer económicas, quer tempo, quer estabilidade. Primeiro tivemos um, pronto, vimos que era possível ter o segundo, tivemos, depois vimos que era possível ter o terceiro, também o tivemos. É claro que eles não têm acesso a muitas das coisas que existem numa grande cidade, mas em compensação têm acesso a outras que na grande cidade os miúdos não têm. Os últimos bebês a nascerem cá na ilha foi por volta de 1982, 83, por volta dessa altura. A partir daí, as grávidas em geral e eu em particular, tivemos que ser, tive que ser acompanhada fora em todas as consultas da obstetrícia e depois na altura do nascimento também tive que ir para fora um mês antes à espera que o bebê nascesse. Isto porque a partir das 36 semanas nós não podemos viajar de avião. Há 100 anos, a população mundial não atingiu os 2 mil milhões de habitantes. Hoje somos quase 8 mil milhões, esperando-se que por volta do final do século a Terra conheça o seu pico populacional ao ter 11 mil milhões de pessoas. Vivemos num planeta a duas velocidades. Serão sobretudo os países do Hemisfério Sul os responsáveis por este aumento, ao passo que a velha Europa continuará a assistir ao decréscimo da sua população. Em Portugal, entre os vários cenários possíveis, um é certo. No futuro, seremos menos. Nós não queremos adivinhar o futuro, queremos apenas imaginar o que poderá acontecer se algumas evoluções se virem a concretizar. As últimas projeções demográficas do INE são muito claras e parece-me que todos os observadores concordam com elas. Nesta altura, a população portuguesa na ordem dos 10 milhões de pessoas, tudo indica que, num cenário de evoluções mais prováveis, a população portuguesa em 2080 venha a ser apenas de 7 milhões e meio de habitantes. Se o cenário for mais otimista, onde mais crianças nascem, mais pessoas entrem, mais portugueses regressem, a população portuguesa continuará a diminuir. Também entramos em declínio mesmo com um cenário otimista. Imaginemos agora o que se passa com os cenários pessimistas. O cenário pessimista é um cenário de poucos nascimentos e de mais saídas do que entradas. Esse cenário é gravíssimo, é um cenário onde seremos menos de 6 milhões de habitantes, muito mais velhos, muito mais velhos, muito menos gente em idade de trabalhar, muito menos gente a descontar para o sistema de segurança social, a contribuir para o nosso estado de bem-estar. O cenário pessimista é um cenário impossível, é um cenário que temos de evitar a todo o custo que se passa. e um cenário. Portugal é hoje o terceiro país mais envelhecido da Europa e o quinto mais envelhecido do mundo. Prevê-se que em 30 anos ocupe o primeiro lugar neste ranking europeu e que seja já em 2030 o terceiro país mais envelhecido do planeta. Quando nós analisamos o rácio entre aqueles que têm mais de 65 e menos de 15, nós em Portugal já temos em praticamente todas as regiões com exceção dos Açores, nós já tínhamos um número de idosos por cada 100 jovens superior a 100, o que significa que já temos mais idosos do que jovens. Este rácio vai ter tendência a aumentar nas próximas décadas fruto exatamente desta diminuição da fecundidade e desta diminuição também da mortalidade e do aumento da esperança de vida. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo das festas de Natal. Muitos de nós, os mais velhos de nós, lembram-nos das festas de Natal com muitas crianças à volta da árvore e poucos séniores à volta da árvore. Tende a ser ao contrário. As nossas festas de Natal hoje começam a ter uma paisagem diferente, muito mais grisalhos à volta da árvore do que crianças, é por isso que damos tanto valor às crianças, por somente menos. De 1920 a 2020, vimos duplicar a nossa esperança de vida. Os progressos na medicina, a melhoria das condições de habitabilidade, o aumento da educação e a criação do Serviço Nacional de Saúde deram-nos uma espécie de vida extra e com ela tudo se alterou. Passamos a poder ter filhos até mais tarde, tirar dois ou três cursos superiores, mudar de carreira, ver crescer os netos. Ganhamos liberdade. Vivemos mais do que no passado, concretizando um sonho eterno da humanidade. No entanto, aquela que será talvez a mais extraordinária conquista do século XX, pode significar também um agravar do envelhecimento populacional. Hoje, somos mais velhos que ontem. Muitas vezes eu ouço esta frase, para onde é que eu os mando? Hoje são os velhos, são os mais velhos. Habitualmente, nós vemos as pessoas mais velhas como um custo, um acumular de doenças crónicas e um custo crescente social. E não vemos que as pessoas mais velhas transmitem os seus conhecimentos de forma voluntária e gratuita aos mais novos, que apoiam as famílias mesmo financeiramente, porque muitas famílias portuguesas não conseguiriam sobreviver se não fossem os mais velhos. Quando vamos buscar casos como um filósofo que, por exemplo, como Kant, que aos 66 anos fez uma obra absolutamente extraordinária, a crítica da faculdade de julgar, quando vemos Bach a fazer obras absolutamente extraordinárias nos anos que precederam a sua morte, nos anos dos 70 aos 77 anos, sabemos que são artistas, são pensadores, etc. Mas existem eles. E porquê é que eles são capazes dessa criatividade nessa idade? Não é porque eles são só gênios excepcionais. Isso existe em todas as pessoas. Eu vi uma notícia de um jornal do início do século XX onde se falava de um velhinho de 40 anos e hoje, com muita facilidade, conhecemos pessoas centenárias, várias, e no futuro vamos provavelmente conhecer mais. Nesta altura, nós em Portugal temos cerca de três adultos para cada idoso. Transformando isto em linguagem de segurança social, temos três contribuintes para cada pensionista. Prevê-se que daqui a algumas décadas a relação seja de um para um. Apenas um contribuinte para cada pensionista, o que significa que nos ombros de cada contribuinte ficará um peso cada vez maior de descontos, de contribuições financeiras que têm que gerar para tornar o Estado sustentável. Nós estamos falando muito agora sobre o sustentabilidade, mas ainda mais mais importante do que é o sustentabilidade de demográfico. E então, cada couple deve, ao invés de dois filhos, e a publicidade precisa de fazer isso. E aí, se a sociedade dwindles so que há mais e menos pessoas e mais e menos de pessoas e mais e menos de pessoas são pessoas, que é financeiro unviável. Quem vai pagar as pensões? Não há um problema de estar em causa o pagamento das pensões. Isso não será um problema. A questão é que isso significa que, à medida que vai diminuindo o número de contribuintes e vai aumentando o número de beneficiários, nós vamos ter de começar a alocar maiores porcentagens de transferências do orçamento de Estado para o pagamento de pensões. A questão é o que é que nós adicamos para ter de pagar essas pensões. Ou seja, o que é que vamos ter de adicar em termos de investimentos em educação, saúde, para alocarmos despesa a pensões. O que nós temos de fazer é uma adaptação. E essa adaptação passa muito por ir buscar financiamento a outros locais que não apenas o trabalho. Portanto, irmos a uma gavetinha que se chama capital e começar também a taxar o capital no futuro ou a haver uma espécie de um IRS para as máquinas e para os robôs que substituíram a força de trabalho. Eu acho que as máquinas podem ter um efeito extraordinário sobre a força de trabalho e a necessidade de trabalho, particularmente de um menos-skilled tipo. É sometimes forecast que o crescimento de artificial inteligência e o crescimento de automação e o replacimento de tarefas de tarefas de várias vezes por máquinas e informática e tecnologia vai dar um grande número de pessoas para o trabalho. O que é o que vai acontecer se a população talvez precisa ser menos. Isso pode ter uma grande era de leisura ou pode ter uma grande era de desobediamento e desatisfecção. É algo que não são as máquinas que não nos vão substituir completamente no futuro que se pode antecipar. Portanto, continuam a ser precisas muitas pessoas para ter trabalhos criativos, trabalhos qualificados, trabalhos de cuidados, por exemplo, os cuidados a idosos. Há muitos trabalhos que requerem mão de obra humana, mais qualificados, naturalmente, mais difíceis, mais criativos, mais autónomos, exigem mais educação. A economia portuguesa irá necessitar nas próximas décadas de muita gente e, curiosamente, de muita gente qualificada. No futuro em que os trabalhadores serão menos que os pensionistas, importa que quem contribui acrescente real valor à economia. Mas teremos nós braços e cérebros suficientes para garantir ao país os serviços de que ele necessita? Com menos pessoas, serão as máquinas capazes de assegurar o mesmo tipo de trabalho que os homens? Conseguirá, por exemplo, um robô alcançar a arte de um mestre de obras? Irão as máquinas roubar-nos trabalho? A minha preocupação neste momento não é que os robôs roubem trabalho. A minha preocupação é que, no caso português, então, é que os robôs não venham a tempo de substituir a quebra de força de trabalho que vamos ter. Portugal atravessa já em 2020 aquilo que o demógrafo Gerard François de Humont designou de inverno demográfico. A imagem não é animadora, com uma reduzida taxa de natalidade e o envelhecimento a que ela em grande parte nos conduz. Somos um país mais grisalho que outrora e, nas próximas décadas, viveremos mais, trabalharemos até mais tarde com os idosos expostos a um maior risco de pobreza. Entre todas as interrogações que são sinónimo de futuro, há uma certeza que se destaca. precisamos garantir aos portugueses a possibilidade de terem os filhos que desejam. em muitos países, especialmente na Europa, a Europa, as coisas mudaram. Men adoptaram mais os roles de mulheres. O Estado ajudou mais com a apoio para a família e, principalmente, com a help para a família para associação de crianças em casa e também para a full-time job, particularmente em Scandinavia. E então, em esses países, os bairros restam robustos. O que essas coisas não aconteceram, a bairros restam diminuídos. Para fazer isso, nós precisamos de políticas que são agradáveis para os jovens. E isso é parte de uma forma de providência de jovens com dinheiro, parte de uma forma de providência de jovens com a lota de apoio, como bom pre-school apoio. Em minha experiência, o mais sucesso sistema em Europa é, em França, a escola maternelle. Quando eu vivia em França, age 2½, a minha filha foi para a escola. E isso foi um grande relief que minha filha poderia trabalhar. E, olha, a França não tem uma crise democrática, Portugal tem. Existem em Portugal inquéritos recentes, inquéritos à fecundidade, inquéritos à família portuguesa, feitos há poucos anos em Portugal. Os portugueses, em média, querem ter mais de dois filhos. Na prática, têm menos de um filho vírgula cinco. Isto é, há um desejo de criar famílias, há um desejo de ter filhos que permanece intacto na população portuguesa e assim deve ser realizado. Isto é, temos que criar boas condições no mercado de trabalho, temos que criar rendimentos estáveis, temos que criar carreiras minimamente previsíveis, temos que conciliar o trabalho com a família, temos que fazer mais igualdade de género. Sem realizações deste género é impossível. Nós fazemos aquilo que todos queremos, que é aumentar o nível de fecundidade. No fundo, incentivar a fecundidade não significa pressionar as pessoas para fazer o que não querem, antes, pelo contrário, significa dar-lhes condições para fazerem o que querem. Data, talvez, do século XV, a vontade portuguesa de partir. Primeiro foi Ceuta, depois a Madeira e os Açores, a Costa Africana, a Índia e o Brasil. Sobre nós cantou o poeta que demos novos mundos ao mundo. A verdade é que somos, desde há séculos, um país de imigrantes. E existem hoje 2 milhões e meio de portugueses e muitos milhões de lusodescendentes a viver fora de Portugal. Numa altura em que é preciso combater a perda da população e o envelhecimento demográfico, importa contrariar esse velho impulso de partir e garantir aos portugueses condições para ficar ou regressar. Viver no mundo global que há 6 séculos começámos a inventar é saber que serão as migrações o fiel da balança do futuro da demografia portuguesa. O envelhecimento é irreversível, portanto será muito impossível à partida reverter o atual processo de envelhecimento e será difícil travar o declínio da população. Isto só será fazível, só conseguiremos desacelerar o declínio demográfico e desacelerar o envelhecimento se tivermos uma entrada significativa de pessoas, estrangeiros e portugueses que regressam, necessitamos isso para que Portugal mantenha alguma saúde demográfica nesse sentido. Há várias regiões do país que já não têm mão de obra disponível e portanto já estão a importar mão de obra do estrangeiro para ocupar esses postos de trabalho. Isto já se sente em algumas profissões em geral em Portugal. Os cuidadores dos idosos são cada vez mais estrangeiros porque já não temos mão de obra nacional que preencha esse espaço. Para Portugal vir a ser uma sociedade próspera no futuro e atrair empresas de tecnologia elevada, empresas criativas, empresas inovadoras, nós, os portugueses, que somos poucos, eventualmente cada vez menos e cada vez mais velhos, seremos todos precisos, mas também precisaremos de mais alguns. termos cidades cosmopolitas onde convivam nacionais de preferência todos de elevado nível de educação, com estrangeiros de várias prevenências, de várias culturas, de várias religiões e também com vários níveis de educação, parece-me que é o meio que nós precisamos para ter um país próspero e de futuro. Nas próximas três décadas, o total da população africana irá aumentar de 1.300 milhões para 2.400 milhões de habitantes. É quase o dobro, em 30 anos apenas, o que irá agravar os problemas na distribuição de recursos num continente onde já é tão desigual. O futuro de África passará, em parte, pelo aumento da imigração, o da Europa pela capacidade de acolher alguns desses imigrantes e saber integrá-los, beneficiando do que têm para lhe dar. Há muitos mitos relacionados com as entradas de pessoas. Eu diria que os mitos são tão grandes como são grandes as incertezas e os receios que as populações têm hoje. As populações europeias, americanas, têm hoje um profundo receio do futuro, do seu emprego, do seu bem-estar, da sua reforma, da sua segurança. Existe hoje uma enorme sensibilidade à segurança física das pessoas e são estes receios que, do meu ponto de vista, tendem a criar uma hostilidade maior aos estranhos e, sobretudo, aos mais estranhos. Entre os estranhos, àqueles que têm uma cultura diferente, uma religião diferente. Em matéria de política pública de migrações, Portugal tem tido uma das políticas mais inteligentes e mais lúcidas de todos os países do mundo. Nesta altura, muitas das migrações que existem no mundo são migrações de risco, em que as pessoas colocam em risco as suas vidas. A migração não tem que ser assim. A migração pode ser um... é algo que interessa a muitos, pode ser um jogo em que todos ganham e para isso tem que ser regulado com acordos que envolvem vários países. Não há uma solução rápida para a crise demográfica que Portugal já está a enfrentar. Seria preciso um aumento gigantesco da fecundidade e uma subida colossal das entradas para inverter a tendência de decréscimo e envelhecimento da população. Numa área enorme do território, a situação atual já se assemelha àquilo que pode ser o país no futuro. Nela, o envelhecimento demográfico caminha lado a lado com o despovoamento. Eu creio que a população se distribui de modo muito desigual no território português, tal como no outro território qualquer ou no planeta, porque a distribuição da população tem muito que ver com questões de senso comum, onde é que há emprego, onde é que nós podemos organizar a nossa vida, onde é que são os nossos filhos, a nossa família, o que é que sonhamos para o nosso futuro e, portanto, depende de um conjunto de fatores muito diversos onde o emprego provavelmente tem uma importância muito grande. Nós estamos muito concentrados no litoral e dentro do litoral estamos muito concentrados nesta faixa que vai de Braga a Setúbal, portanto, neste bocadinho de país, sendo que quase todos os distritos do país hoje em dia estão a perder população, exceto Lisboa. Em termos do que não é litoral, aquilo a que costumamos chamar interior, o interior está muito despovoado, mesmo o interior tem-se concentrado em torno das vilas ou das pequenas cidades e o que é mais rural dentro destes conselhos tem também vindo a despovoar-se. Portanto, há aqui uma dupla desertificação do país. O país tem nitidamente uma faixa litoral que está sobrepovoada e depois um interior que está subpovoado, sendo que o interior em alguns casos começa a 30, 40 quilómetros da costa, não mais do que isso. Portanto, há aqui uma diferença do país que se vê muito bem quando vemos fotografias de satélite, em que há um litoral muito iluminado e o interior obviamente vazio de luz porque não há lá gente a viver. E, na verdade, estamos a caminhar para uma desertificação grande do interior e para o tal país abandonado em muitas áreas do país e áreas cada vez mais amplas. Há, obviamente, uma ineficácia económica em torno desta gestão do território porque estes territórios deixam também de ter benefícios para o todo que é o país, uma vez que deixam de gerar qualquer tipo de riqueza. Aldeias abandonadas em que são as memórias que empovou às ruas, em que as escolas fecham e crianças brincam sozinhas, em que ficar e resistir em nome de uma devoção talvez inexplicável pelo local em que se nasceu. Outras há que são transformadas em postais turísticos, uma espécie de retrato vivo de um modo de vida que se foi. Em quase todas elas, o passado é sinónimo de nostalgia. de energia. Hoje, nasci aqui, fui criada aqui, casei aqui, e assim, a gente tem saudades da nossa terra. Havia aqui muita gente, muita criança, havia aqui muita gente nova, agora é que já não há. Acabou. Acabou o minério. O minério e as pessoas. O minério chum e as pessoas cada um para o seu lado. Não havia de ir a parir de lá. O que é isso? Chum, aqui, 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 Fomos a andar para o agarra, mandar a gente para o agarra, para fora. Olha, quando o minério acabou, não fico aqui quase ninguém. Uns põem lá, uns para outros. Porta, para o agarra de Lisboa e alguns para o estrangeiro, para a manha. Não se vi já as fábricas, não se vi nada, mas aqui havia uma em casa. Vinha uma em casa. Uma repartição demasiado desigual do país cria, evidentemente, problemas. Cria problemas às regiões que sofrem as consequências do crescente despovamento. porque o despovamento muitas vezes transforma-se num círculo vicioso. Isto é, menos pessoas, menos equipamento, se há menos equipamento, ainda temos menos pessoas e menos atividade económica, menos atividade económica, mais saída de pessoas a idade ativa. E, portanto, o que é terrível é a diminuição de população significar entrar neste círculo negativo. porque o perder população não tem que coincidir necessariamente com este círculo. Nós pensamos que sim, mas não. Pode-se perder população e, apesar de tudo, entrar num círculo positivo. Se o volume de população ou a densidade da população fosse muito importante, a Índia seria um país riquíssimo. E não é. É um país de milhares de milhões com problemas muito complicados em termos de pobreza. ou, então, nos países nórdicos onde as densidades demográficas são baixíssimas, seriam uns desgraçados e, vai-se a ver, e são dos que têm maior per capita do mundo. Portanto, nós vamos ter que mudar algumas ideias feitas que temos sobre a distribuição da população. Partindo do princípio que a população rarefeita significa pobreza ou partindo do princípio que a população concentrada, densa, significa riqueza. pode significar exatamente o contrário, não é? O que interessa é perceber se se vive bem, se se vive com dignidade numa determinada área. Para mim, este é o ideal de vida, em que nós podemos ter tempo para estar connosco, com as pessoas que nos rodeiam, com a nossa família, com os miúdos. É muito melhor para eles crescerem porque têm ambiente, podem estar com a natureza, podem fazer muitas coisas que em Lisboa ou nas grandes cidades não conseguiam fazer, não só porque se calhar não têm tanto acesso ao ar livre, mas porque não há tempo pura e simplesmente para fazer, entre o sair do trabalho, ir buscar os meus da escola, voltar para casa, aquela confusão toda de trânsito e de si. Aqui, aqui para mim é o ideal. As portas chegaram-me todas deixadas? Não, então hoje ia-me dar a pena de olhar as portas e ver tudo chato quando venho cá. o nome das pessoas. Já me lembro a ver. Era a prima Ana. Era o Batista. Era o primo Pereira. Era o Pereira, era Ana. Era o primo Xiclope, era a prima Teresa. Era muita gente. Era a prima Teresa, a prima Teresa. O que deve ser feito, no meu entender, era criar condições para que em muitas cidades do interior as famílias possam ter trabalho, possam ser felizes, as pessoas possam satisfazer as suas legítimas aspirações de ter uma boa vida em família. Agora, naturalmente, isto implica evitar que as pessoas saiam dessas cidades e evitar que mais pessoas, criar condições para que mais pessoas entrem nessas cidades. No interior cada vez mais despovoado, existem territórios que contrariam a tendência. Criam uma estratégia, oferecem oportunidades e provam que a saída da população não tem de ser inevitável. Irão agravar-se, no futuro, os desequilíbrios territoriais em Portugal. A uma menor densidade populacional numa enorme parte do país, irá juntar-se uma maior pressão sobre os grandes centros urbanos do litoral. A aglomeração tem vantagens. O mesmo não acontece com o excesso de aglomeração. na verdade, vamos ter que reconfigurar a forma como vivemos hoje as cidades. Quando estamos hoje numa cidade como São Paulo ou numa cidade como Lagos, na Nigéria, o que nós percebemos é que as cidades têm um limite a partir do qual elas já não são cidades tal como nós as conhecemos. São países massificados em torno de Betão. das nossas cidades sobretudo Lisboa e Porto estão prestes a atingir um limite de crescimento. Há outras cidades que nós não queremos que sejam novas Lisboa e Porto porque queremos que mantenham a sua qualidade de vida e por isso também não podem crescer muito em termos de população. Uma pessoa que viva desde que nasceu até que morre numa cidade pode fazer facilmente as contas e pode identificar o número de anos não é de horas nem de semanas nem de mesas. É o número de anos que perdeu da sua vida e sobretudo com certeza no auge da sua vida dentro de um carro ou dentro dos transportes públicos. Todos nós sabemos os níveis de poluição que existem nas cidades. hoje as populações que vivem no que nós chamamos cidades ocupam 3% da superfície terrestre mas concentram mais de metade da população do planeta e são responsáveis por cerca de 60% da emissão dos gases com efeito estufo e nessas áreas consumimos quase 70% dos recursos naturais do planeta. Isto significa o quê? Significa que hoje discutir o futuro das cidades utopias e distopias é discutir duas coisas é discutir o futuro de cada uma das cidades em si e é discutir o futuro do planeta. Traçamos cenários em relação ao futuro da demografia mais pessimistas razoáveis ou otimistas com e sem migrações com mais ou menos gente a entrar mais ou menos gente a sair se mantivermos o número de filhos ou se tivermos mais ou menos filhos mas e o futuro do planeta? Os cientistas discutem se já não teremos atingido o ponto de não retorno em relação ao clima os efeitos das alterações climáticas são evidentes e com consequências claras no território e será que conseguimos prever exatamente onde iremos viver? Infelizmente infelizmente grande parte do país sofre dos dois fenómenos de despovoamento e de desertificação que é uma questão climática e que tem uma influência muito forte nos solos na água na biodiversidade e também no tipo de atividades que podem ser desenvolvidas portanto em algumas áreas do país estou a pensar a sul do Tejo sobretudo na área na área mais junto à fronteira aí a desertificação no sentido climático e as suas consequências irão com certeza acentuar ainda mais o despovoamento porque vão criar condições ainda mais difíceis para o desenvolvimento das poucas atividades que aí existem ao mesmo tempo há zonas da costa portuguesa e das margens dos rios que tenderão também a expulsar populações pela subida das águas e elas tenderão a ir viver para outras áreas não sabemos ainda muito bem para onde o que sabemos é que quer uma quer outra quer as alterações climáticas quer as alterações demográficas provocarão mudanças significativas na nossa forma de estar no território se nada for feito espera-se que não aconteça a grande coisa se nada for feito espera-se que o país fique de facto aqui muito na costa litoral e que o resto do país fique bastante desertificado e esquecido como fazer é o grande desafio para as políticas públicas eu devia responder a perguntas mas só me calha fazer perguntas porque não 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 encontramos no presente e naquilo que vai acontecendo quase de uma semana para a outra tendências claras que possamos de onde possamos concluir que ora posto isto o que vai acontecer aqui é esta ou aquela ou aquela dinâmica antes pelo contrário parece aquele poema do Camões sobre todo mundo é composto de mudança e ele depois no final do poema diz e já nada muda como se o ia como se o ia quer dizer como era costume esta questão das dinâmicas da mudança não estarem muito dependentes de fatores locais mas sim globais e de estarmos vivendo uma época de aceleração das dinâmicas da tecnologia da forma de organização da economia etc lança uma grande interrogação sobre estas situações quem é que haveria de pensar aqui há meia dúzia de anos que as searas eletrónicas dos pênis fotovoltaicos no Alentejo ocupam centenas de hectares aquilo que para uma certa geração é um pesadelo dizer isto para outros tantos é o contrário é dizer ah então já percebi então as possibilidades são muitas de sur que pode aproveite a a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL